Estamos num ponto muito importante e perigoso em nosso país. Esse ponto é tão importante quanto foi a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, portanto há 200 anos, quando o nosso país deixou de ser colônia de Portugal. Agora nós estamos diante da mesma situação, independência, não de Portugal, mas de um grupo perigoso, sorrateiro, falso, que quer a dominação brasileira para fazer deste país uma nação socialista. Socialismo, ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. No governo do PT, tudo foi corrompido e contaminado, todos os setores. Quebrou literalmente o país no que diz respeito à saúde, educação, economia, moral, segurança. Imperou a corrupção descarada. Mas o problema maior ainda não é a corrupção. Esse é possível de resolver. O maior problema é a soberania brasileira, é o direito de ir e vir, é a liberdade, o progresso, a educação, a saúde e a certeza que estamos num país livre e próspero. É preciso que você pense nisso. Dia 30 de outubro é o último dia. Essa data, ela vai ser a nossa liberdade ou a nossa escravidão? O seu voto vale a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, ou então é um aval de concordância com o movimento do Fórum de São Paulo. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer a você que pesquise o que é o Fórum de São Paulo. Pesquise o que é ursal e veja o absurdo e calamidade que você, com seu voto, poderá causar ao Brasil e aos brasileiros. O Fórum de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda, criado em 1990 a partir de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil, que convidou outros partidos e organizações da América Latina e também do Caribe para promover alternativas às políticas dominantes na região à década de 1990, chamadas de neoliberais, e para promover a integração latino-americana no âmbito econômico, político e cultural. Ou seja, o objetivo é fazer da América Latina um bloco socialista. Esse é o objetivo do PT. E, por incrível que pareça, só faltam quatro países para que o bloco se torne socialista. E um desses países é o Brasil, é o meu Brasil, é o seu Brasil, que ainda está fora. Eu quero lembrar também que a chamada revolução sem sangue que aconteceu no Brasil foi para não deixar o comunismo perpetuar em nosso país, tal qual está acontecendo nesse exato momento. O movimento de 64, que completou 58 anos agora em março deste ano, foi um golpe de Estado ocorrido no Brasil. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, líderes civis e militares, conservadores, derrubaram o então presidente João Goulart. Na verdade, o movimento surgiu para afastar do poder um grupo político, liderado por João Goulart, que, na visão dos conspiradores, levava o Brasil para o caminho do comunismo. Vivemos agora a mesma situação, semelhante. Um outro ponto muito importante da nossa soberania é o setor do agronegócio. Setor esse, que é o esteio, o alicerce da economia brasileira, e ora chamado de fascista por um candidato inescrupuloso, que busca incessantemente o cargo mais alto desse país, que é a presidência da República. Só para clarear a mente maldosa desse candidato, que com certeza não sabe o significado da palavra fascista. O agro não é fascista. Fascista é um regime político semelhante ao de Benito Mussolini, lá na Itália, em 1922, que se pauta no despotismo, na violência, na censura, sendo definido como antidemocrático e ditatorial. O setor agropecuário é produtivo, que gera milhares de empregos e segura a economia do Brasil. Portanto, não é um partido. Logo, não é fascista. Estamos nos aproximando do dia 30 de outubro. Esse dia ficará marcado na história deste país, ou com a continuação da democracia, ou com a entrada no regime socialista, tal qual é na Argentina, Venezuela, Honduras, Nicarágua e tantos outros países que possuem afinidades com o Partido dos Trabalhadores. Você é quem vai decidir. Você poderá escolher entre o céu e o inferno. Você só tem dois caminhos, direita ou esquerda. Dependendo em quem você votar, tenha coragem e a honradez de olhar no fundo do olho do seu filho, da sua filha, do seu neto ou da sua neta, e dizer, eu votei na esquerda, eu votei no socialismo, me desculpe, eu pensei que fosse verdade o que me prometeram. Ou então diga, eu votei na democracia, eu fiz isso por você, viva o Brasil, viva a democracia, viva a vida. Portanto, como nós já dissemos, você tem dois caminhos, o lado de lá ou o lado de cá. Escolha o próximo presidente de acordo com a sua honradez e dignidade. Escolha o próximo presidente de acordo com a sua razão. Escolha o próximo presidente de acordo com a sua conveniência. Eu quero um país verde e amarelo, um país próspero, um país com ordem e com progresso.